Como posso, eu, humilde poeta deste amor, encontrar palavras que se equiparem à sua beleza? És tão linda que a própria natureza parece desvanecer-se diante de ti. Sua presença transcende o que é comum. Nada em você é trivial, meu bem. O mundo é perfeito, pois você existe e com sua vida você colore os meus dias. Pois tu e somente tu iluminas tudo o que é digno de ser visto. Não há palavras que defina, nem versos que abarquem a imensidão do amor que eu tenho em meu coração por você, minha dona. Você é linda demais. Tu és o mistério que minha alma quer tanto poder desvendar. Tu és uma joia rara que meus olhos contemplam com reverência. Quando tu caminhas, o vento se inclina e as flores parecem desabrochar apenas para te admirar. Pois tu és tão bela que cada movimento seu se transforma em poesia. A mais linda poesia de amor. Meu amor, tudo em você faz meu coração perder o fôlego. Tudo em você faz o meu coração bater acelerado, às vezes até com um pouco de arritmia. Descompassado. Pois tu me fazes perder o chão. Cada vez que eu te olho, sinto que sou tomado por algo maior que eu. Esse seu sorriso, ah, meu amor, tão suave. Teu sorriso é capaz de acalmar as tormentas mais furiosas que habitam no meu ser. É um raio de sol que atravessa as nuvens densas da minha vida. Em teu riso encontro um motivo para acreditar que há algo divino na terra. Pois tu és linda demais, a minha linda, a mulher da minha vida. Tão linda que as palavras são insuficientes para capturar o que eu realmente quero dizer a seu respeito, amor. Ah, como é possível que um homem como eu tenha a honra de partilhar instantes ao teu lado? Sou diante de ti um simples servo da tua beleza. O meu amor por ti é tão vasto quanto o céu estrelado que observo em noites solitárias pensando em ti. Em teu semblante encontro refúgio para todas as minhas incertezas. E quando você me olha, ah, eu sinto que há um lugar pra mim nesse vasto universo. É como se eu pudesse alcançar o paraíso. É sério. Tu és meu norte. É a estrela que me guia. E é por isso que eu volto a dizer. Nesta minha sublime mensagem de amor. Fico eu aqui pensando, sabe? Como é possível que um homem como eu tenha a honra de compartilhar instantes com você? Nossa, você me deixa sem rumo, sem chão. Com as pernas bambas, eu sou diante de você um simples servo. Servo de sua beleza. Ah, e quando eu te olho, te vejo. É como se eu pudesse observar as noites solitárias pensando em você. Pensando só em você. Nenhuma flor. E é sério. Nenhuma flor no mundo é mais perfeita do que você. Nenhum mais doce dos encantos pode competir com o som da sua risada gostosa. Essa voz que eu tanto amo. Cada palavra que você fala, eu encontro vida, sabia? Tudo em você é como se fosse arte. Pois você tem uma essência dentro de seu coração que torna o mundo mais belo. Por isso, enquanto houver fôlego em mim, eu juro que passarei cada segundo te venerando. Como uma deusa, tão intocável, tão bela, tão sublime. Olha, meu anjo, você é tão linda que eu não só te vejo, mas eu te sinto. Numa letra de uma música. Pois é a doçura do seu coração e a ternura das suas palavras, que são como obra de arte viva, que encantam. Não apenas numa superfície, mas na profundidade de quem você é. E eu, você já sabe, né? Eu? Eu sou o seu admirador eterno. Eu vejo em você mais do que uma simples mulher. É sério, eu vejo um espírito livre, uma alma que dança com a própria vida. E é ao seu lado, eu... Sei lá, eu me sinto muito feliz. Pois olha, tem uma beleza em você que desafia o tempo. Pois mesmo quando eu não estou pertinho de você, sua imagem persiste na minha mente. É como um sonho que a gente tem à noite e que não termina. E a gente quer repeti-lo sempre. E é assim. É assim que eu vivo. Vivo pensando em você. Vivo querendo você. Vivo aqui com o coração nas mãos. Pois é que meu coração realmente me deixa sem palavras. E é por isso que eu, aqui, às vezes sem palavras, fico gravando essas mensagens. Para dizer a você, minha querida. Que saber que você é real e que você caminha sobre a mesma terra que eu. Ah, é como se fosse um milagre que eu nunca vou questionar. Pois ouvir a sua voz já é uma dádiva. Poder passar um tempinho do meu dia com você é um presente do destino que eu acolho com gratidão. E enquanto a vida me permitir, eu vou continuar te admirando e celebrando a mulher mais linda que já habitou meus sonhos. Você. Que és e sempre serás linda demais. Linda demais. Linda demais. E assim, e assim com o coração em tuas mãos, viu? Eu, teu humilde servo, teu amante em segredo, entrego-te estas palavras, sabendo que você é digna de cada palavra que eu disse. Que você merece ouvir cada palavra que eu gravei nesta mensagem. Pois não existe outra igual a você. Não existe. Você é a dona da minha admiração, da minha devoção e também de cada poema que meu coração compõe. Sua beleza é eterna. Seu sorriso é encantador. E sua voz faz meu coração bater forte numa arritmia danada. E eu espero que essa minha mensagem tenha capturado a intensidade e adoração profunda que minhas palavras desejam transmitir a você. Com reverência, devoção, com carinho e uma pitadinha de paixão. Pois você é e sempre será a mulher mais linda que um dia os meus olhos puderam enxergar. E eu te amo demais. Um beijo do seu poeta, que te fez esta mensagem de amor pra te conquistar e te trazer pra minha vida. Confira sua inscrição, minha vida. Deixe o seu joinha e declare o seu amor nos comentários. Eu amo você, viu? Nunca esqueça, minha linda, que tu és a dona do meu coração. O meu coração 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 Legenda Adriana Zanotto